Gente, olha só, até pé de Gueiroba, aqui em Três Lagoas, os ladrões nos estão perdoando, né? Se é que a gente pode falar que foi ladrão, a gente não sabe quem realmente foi, mas quem furta, né? Enfim, pode ser uma bala, pode ser qualquer coisa, é furto, né, gente? Você pegar o que não é teu, você furtou, né? E desta vez, gente, um pé de Gueiroba, localizado na Avenida Antônio Trajando, ali no bairro Jardim Morumbi, também foi alvo aí, viu, dos, não sei se ladrões ou ladrão, enfim, o fato é que roubaram a Gueiroba lá do local, furtaram, na verdade, né? Porque não foi roubo, não teve emprego de arma. O prefeito Ângelo Guerreiro, inclusive, ele gravou um vídeo falando aí sobre essa situação. Vamos ouvir o que o prefeito disse. Olá, pessoal, eu, Ângelo Guerreiro, estou neste momento na Avenida Antônio Trajando, no Canteiro Central, próximo aqui ao bairro Morumbi, estamos aqui com nossos servidores público municipal, o Valtre e o Zé. Da forma que vocês estão observando, na mão deles, aqui é a folha desses pés de Gueiroba. Fora esse aqui, nós temos mais três que foram cortados. Um cidadão, se assim posso chamá-lo, né, cortando as nossas Gueirovas do nosso Canteiro Central para poder usufruir aqui do Palmito. E eu quero deixar aqui registrado a minha indignação, porque a partir do momento, família Três Lagoas, que nós observarmos, se vocês observarmos qualquer suspeito nesse sentido, pois denuncie, porque um caboclo como esse, que aqui nós podemos falar, tem que ser preso, responder por crime ambiental, porque é inadmissível. A nossa Secretaria do Meio Ambiente vem trabalhando incansavelmente para poder proporcionar plantio de árvores, queirova, palmitos, palmeiras. E aqui, quando nós deparamos com uma situação como essa, deixo esse registro de indignação, pois compartilhe esse vídeo. Se vocês observarem qualquer algo nesse sentido, pois denuncie. Um abraço a todos, meu muito obrigado.